Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é estar com o coração doendo de saudades. E eu vou falar para você quem é essa pessoa, tá? E vou falar também por que essa pessoa está com tanta saudade. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido. Então fica aí no vídeo que vai valer a pena. Energia da mesa hoje é a energia da mãe Yansan. Coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da mãe Yansan na sua vida. Salve minha mãe Yansan. Quero lembrar vocês das minhas promoções, tá? Promoções de consultas completas, promoções de perguntas, Cinco perguntinhas, o WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia as suas perguntas, tá? Resposta é essa por gravação de áudio, por gravação de vídeo pelo WhatsApp. Então não perde tempo, vem para o canal do Cigano Igor, que vai valer a pena cada segunda que você estiver aqui. Quero agradecer o pessoal de Portugal, o pessoal da França, Venezuela, Paraguai. Uruguai, Colômbia, pessoal da Angola participando, Japão, China, França, Alemanha. Muita gente ligadinha aqui no nosso canal. E eu só tenho a agradecer a vocês, tá? E todo mundo do Brasil, esse país maravilhoso. É o melhor país para se estar, pessoal, com todos os defeitos, com todos os problemas. Pode acreditar que o Brasil é o Brasil. É um dos melhores lugares para viver no mundo. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Muita gente já fez os trabalhos e já conseguiu seus objetivos através dos nossos trabalhos espirituais. Opção 1 é o cristal rosa, opção 2 é o cristal verde, opção 3 é o cristal da cor roxa. Uma pessoa está com o coração doendo de tanta saudade de você. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério, já foi casada ou casado, já morou junto, já foi noivo ou noiva dessa pessoa, ok? Depois eu vou ler para quem que é novo amor. Essa pessoa está doente de saudade de você, está com o coração doendo. Vamos ler primeiro para você que já teve relacionamento sério. Bom, essa pessoa que está com o coração doendo, que está com saudade de você, é um ser humano que hoje vibra uma energia de retornar à relação. Essa pessoa hoje tem uma energia de uma pessoa que deseja uma reconciliação, uma pessoa que quer um recomeço com você. Por quê? Porque sente a sua falta, está doendo, está sentindo saudade. Essa pessoa achou que não iria sentir tanta sua falta assim, só que não tem jeito, realmente você faz falta. Essa pessoa está dando o braço a torcer, está já buscando algum tipo de meio de ter uma recompensa, de conseguir um objetivo, que é ter essa reconciliação, essa reaproximação. Essa pessoa acredita muito que vocês estão no caminho certo um do outro, tá, gente? Essa pessoa acredita que você também ainda possa ter algum tipo de sentimento por ele. É um ser humano que acredita plenamente que, apesar desse afastamento, vocês ainda vão ter um momento juntos. Essa pessoa acredita que pode resgatar a história de vocês. Por quê? Porque essa pessoa acredita plenamente que você também ainda possa gostar dele ou dela, assim como ele ou ela gosta de você hoje. Que sim, gente. Essa pessoa hoje vibra uma energia de amor por você, uma energia de desejo ainda, tá? E o Ais de Paus fala que essa pessoa quer esse reinício, deseja ter esse reinício. Por quê? Hoje essa pessoa te deseja muito mais do que antes, tá, gente? Desejo sexual, desejo de estar junto, desejo de reescrever a história de vocês, desejo de te reencontrar. Essa pessoa quer algum tipo de momento com você, justamente porque essa pessoa acredita que se tiver esse momento com você, pode trazer pra você essa convicção que ele ou ela é pessoa da sua vida. Essa pessoa aqui hoje, é uma pessoa que a primeira oportunidade que você der, essa pessoa vai agarrar. Mas vai agarrar de uma forma que vai te valorizar, de uma forma que você não imagina. Por quê? Porque essa pessoa já quebrou a cara, se afastou de você, não deu certo. E hoje essa pessoa está com mais compreensão das coisas. Essa pessoa sabe que você faz falta. Essa pessoa entende que a sua energia é uma energia diferenciada de qualquer outra pessoa. Por isso essa pessoa vai querer essa reaproximação, porque tem desejo, tem amor, já quebrou a cara e sabe da sua importância na vida dele e na vida dela. O Sete de Ouros fala que essa pessoa não perdeu a esperança, está estudando uma forma de se dedicar ao relacionamento de vocês, de superar os obstáculos e voltar pertinho pra poder ficar com você. Essa pessoa quer dar um jeito de voltar pra sua vida, tá? Eliminando as suas dúvidas, eliminando as tristezas e as mágoas que ele ou ela fez com você. Então essa pessoa sabe que até pra voltar vai ter que corrigir defeitos, ou corrigir mágoas, ou corrigir alguma coisa que fez com você. O Quatro de Espanhas fala que essa pessoa vinha fugindo de envolvimento, essa pessoa não queria saber de nada, achava que não precisava de você, achava que não ia sentir amor, achava que realmente já tinha acabado. Só que essa pessoa realmente não consegue te esquecer de jeito nenhum, está com mais clareza na mente, sabe disso que eu acabei de falar, e essa pessoa vai acabar com esse afastamento, porque entende que está sofrendo à toa ou está triste à toa, porque foi o culpado ou a culpada da separação de vocês. E tendo isso em mente, essa pessoa vai te procurar buscando aí notícias suas, trazendo notícias e tentando ser amigável, amigável, para poder chegar ao ponto que ele ou ela quer, que é onde vai se revelar-se o que ele ou ela deseja. Até declarações vai ter aqui, tá gente, pra maioria de vocês. Essa pessoa busca um acerto para concretizar as coisas entre vocês, ficar de bem com a família ou até mesmo voltar a ter o plano familiar que vocês faziam. Fato é que essa pessoa sente muita falta daquele clima familiar, tá gente. Isso aí vibra muito na cabeça dessa pessoa, por isso essa pessoa vem querendo uma chance no amor. Chance de casamento, noivado, morar junto, cada casa é um caso. Mas realmente a mãe e a sã fala que essa pessoa está vindo para a sua vida para poder ficar. Está vindo na sua vida porque quebrou a cara e agora quer voltar, só que voltar realmente de uma maneira melhor, tá gente. Se você gostou, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ativa a energia da mãe e a sã na sua vida. Para você que quer um novo amor, tá. Está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa. Essa pessoa está com o coração doendo de saudade. Essa pessoa vê você, sente vontade de estar com você. Esse ser humano já está apegado a você, tá gente. Já tem um apego aqui. Essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que demora muito para dar um passo, ele ou ela sabe, é uma pessoa insegura, até porque te acha muito para ele ou para ela. Mas essa pessoa hoje vai sair de cima do muro, vai querer arriscar com você. Essa pessoa vibra essa energia, tem sentimentos, são sentimentos reais. Vai te ofertar aí algum tipo de aliança, tá. Essa pessoa vai demonstrar o desejo sexual que sente. Vai vir convite para vocês saírem sim. Vem um acerto. Essa pessoa aqui, com certeza, pode ser o seu possível novo amor. Por quê? Se você der uma oportunidade, essa pessoa vai agarrar com as duas mãos e vai tentar te valorizar o máximo. Por que tentar? Porque depende de você. Essa pessoa pretende se dedicar a você, quer te conhecer melhor, quer eliminar suas dúvidas e quer seguir adiante com você. Por muito tempo, essa pessoa vinha fugindo de envolvimento ou não demonstrava sentimento, não demonstrava vontade de viver essa história. Agora essa pessoa está com mais clareza, sabe o que quer e o que deseja. Vem enquanto está em relação a vocês aí. Essa pessoa, às vezes, pode ser uma pessoa mais jovem que você, na idade ou no pensamento. O fato é que você é mais madura ou mais maduro do que essa pessoa, tá. E esse ser humano aqui está começando a entrar no eixo e saber o que quer. E agora vem você uma grande oportunidade para vivenciar um relacionamento. Relacionamento a esse começa de uma forma um pouco devagar, mas vai sim virar uma grande história, tá. Para muitos de vocês, até há uma formação de uma possível família futuramente. Se você gostou, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia da mãe lançando a sua vida. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês que se a letra não combinar, não tem problema nenhum. As letras eu trago apenas para tentar encaixar mais a um grupo de pessoas, tá bom? Então, sinta-se avisado ou avisada. Não esquece de compartilhar o vídeo e se inscrever, tá. Muita gente assiste, mas infelizmente nem todo mundo se inscreve no canal, não sei porquê, mas... Primeira letra é a letra O. Segunda letra temos a letra M. Terceira letra temos uma letra W. Quarta letra é a letra R. Lembrando que é do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Quinta letra é uma letra S. Sexta e última letra A, letra C. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que está com o coração doendo, de saudade de você. Essa pessoa que vem, mas vem para ficar na sua vida, se assim você quiser. Eu sou o Cigano Igor. Segue lá no meu site, lá. Entra no meu site, tem dicas de banho, orações e simpatias, tá, pessoal? Ciganoigor.com.br. Lá você encontra simpatias poderosas, banhos maravilhosos e orações poderosíssimas. É! Pessoal, eu tenho uma promoção para você fazer uma consulta só com a sua energia. Tem as consultas normais, de 30 minutos, via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Gravação não. Ligação de áudio ou ligação de vídeo, tá? 30 minutinhos. E também tem a promoção das 5 perguntinhas, tá? Onde a resposta é dada por gravação de áudio ou por gravação de vídeo, no mesmo dia. Aqui não tem enrolação não, tá? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Eu sou o Cigano Igor. Para você que escolheu o que está ao verde, uma pessoa está com o coração doendo, de saudade. Vou revelar para você quem é. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Depois eu vou ler para você que quer um novo amor, tá? O nove de paus. Vou ler para quem já foi casado, já teve relacionamento, tá? Casado ou casada. Nove de paus. Para você que já morou junto com essa pessoa, já foi casado ou casada. Esse ser humano ainda acredita na possibilidade, na possibilidade de uma reconciliação. E não vai desistir, tá? Essa pessoa aqui tem um grande, um grande, mas um grande amor por você ainda, tá? E acredita que o caminho correto é te procurar. Essa pessoa hoje vibra uma energia de te procurar. Essa pessoa hoje acredita ainda que você ainda tenha sentimentos por ele ou por ela. Por isso esse ser humano aqui hoje está disposto ou disposta a superar qualquer obstáculo para uma reaproximação de você. O dois de espadas fala para a gente que essa pessoa aqui vai agir por impulso mental. Porque não aguenta mais ficar longe, tá? A mente dessa pessoa está perturbada, o coração está doendo. Essa pessoa está sentindo muita sua falta e vai se movimentar com rapidez. A partir desse vídeo que você está vendo, essa pessoa vai se movimentar. O ar de paus fala que essa pessoa ainda acredita que você também deseja ele, que você também ainda deseja ela. Acreditando nisso, essa pessoa vai te ofertar uma paixão, vai te ofertar amor, vem trazendo uma aliança para colocar no seu dedo. Aliança essa com o significado verdadeiro de recuperar aquilo que ele ou ela já viveu. Acreditando que você é o melhor caminho para que esse amor possa prevalecer. grande oportunidade vai vir para você. Espiritualidade, através da mãe Ansan, está dizendo para você. Essa pessoa vai ser sua, essa pessoa vai ser seu. O oito de paus fala para a gente que essa pessoa, mesmo estando numa distância longa de você, muitas de vocês estão separadas por países, estados ou até municípios. Mas fato é que essa pessoa, dependente da distância, essa pessoa vai transformar essa situação ao favor dele, ao favor dela. Por quê? Essa pessoa tem como realização pessoal ter você na vida dele ou na vida dela novamente. O Nova de Ouros fala que essa pessoa acredita que agora é o momento favorável para poder dar esse passo, para poder vir na sua direção. E a pessoa sabe e acredita que o caminho correto para que ele ou ela consiga o que deseja é esse agora. E essa pessoa vai agir com rapidez, buscando ter esse envolvimento para que vocês possam sim resolver essa questão de vocês. Porque existe amor aqui de ambas as partes e também não dá nem para entender o porquê vocês estão separados, sabe? Muitos de vocês foram fofoca, foram intriga de terceiras pessoas, porque a relação de vocês incomoda muita gente, tá? O Cinco de Paus também fala que você vai ter uma grande vitória depois de muita luta, né? Você é uma pessoa que sempre, sempre correu atrás das suas coisas e amanhã a sã está te presenteando com essa relação que você tanto quer. O Sete de Ouros fala claramente, essa pessoa vai superar qualquer obstáculo, vem até você, vai trabalhar duro e dedicar-se a você. Dedicação é essa, verdadeira, dedicação é essa que essa pessoa vem para eliminar suas dúvidas, suas desconfianças. Eu vejo assim, uma boa reconciliação acontecendo com bons resultados. O que quer dizer uma boa reconciliação com bons resultados? Não é aquela reconciliação que fica bem hoje, amanhã já acaba de novo, não, é bom resultado. Essa pessoa está vindo porque realmente sabe o que quer e o que deseja. E você é o que essa pessoa deseja. E o mais legal é que essa pessoa vai te demonstrar isso, tá? E isso aqui vai acontecer. Você acredita? Coloque aí no comentário. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativa, ativa a energia da manhã sã nos seus caminhos. Para você que quer um novo amor, está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, já até teve alguma coisinha, mas nunca foi nada sério, essa pessoa hoje sente muita saudade de você, sente muita vontade de estar com você. Esse ser humano vê em você uma grande oportunidade para viver um relacionamento. E acreditando nisso, essa pessoa vai se movimentar, demonstrando um sentimento e criando possibilidade para vocês ficarem juntos. Não vai desistir, vai se esforçar, acreditando que vai colher um bom resultado. Essa pessoa vai demonstrar por você uma vontade de estar com você, como poucas pessoas demonstraram até hoje. Isso vai trazer uma grande felicidade para você, a ponto de você pensar muito bem em dar uma oportunidade para essa pessoa. O Ais de Paus fala de um início de um relacionamento que vocês vão ter. Com muito desejo, com muito tesão, com muita aventura, uma coisa bem gostosa, uma grande oportunidade para você ter a felicidade no amor que você estava procurando. Isso mesmo, você que está vendo esse vídeo, essa pessoa vai te trazer uma grande felicidade nos seus caminhos amorosos, tá? Vocês vão iniciar uma relação, uma relação essa que vai fazer bem para os dois. O Ais de Paus fala que é um momento favorável para você atingir seu objetivo, que é resolver o seu problema na sua vida amorosa. Seja lá o que você quer na sua vida amorosa, você vai colher agora com êxito, com felicidade. Tenha confiança que está vindo um período muito favorável para você, só basta você vibrar uma boa energia, que tudo aquilo que você quer, você vai conseguir materializar, tá? Seus caminhos estão abertos para o amor e também para o financeiro. O Cinco de Espadas fala que essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa um pouco desconfiada ou desconfiada, entendeu? É uma pessoa aqui que hoje vai agir para não te perder, porque tem medo que você escolha uma outra pessoa ou que você canse de esperar. Então essa pessoa agora vai se movimentar e você vai ter uma vitória e essa pessoa vai sim querer ficar com você. Essa pessoa aqui vai trabalhar duro, se dedicar, acreditando que você também vai se permitir se envolver nessa relação, que ele ou ela vem com muito amor para te propor aí, tá? Parabéns para você que está vivendo uma história aí. Você vai ter aí um novo amor na sua vida e essa pessoa aí que você está conhecendo ou já conhece. Vou revelar as seis letras do possível nome dessa pessoa. Lembrando que mesmo que a letra não combine, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá, pessoal? Eu só coloco as letras para poder ter mais uma interação. Primeira letra é do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Temos a letra Y. Segunda letra, temos uma letra D. Terceira letra, uma letra T. Lembrando, é do nome, do sobrenome ou do apelido. Quarta letra, letra Q. Quinta letra, uma letra X. Sexta letra, uma letra Z. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá, pessoal? Está com saudade de você, está com o coração doendo e vai querer esse envolvimento. Se você gostou, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia da poderosa, amanhã sã na sua vida. Amanhã sã, a gente fala de dedo, hein, gente? É rápido, hein? E também curta, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like que é importante e faz total diferença. Pessoal, eu sou o Cigano Igor, meu site é o Cigano Igor.com.br. Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias e também informações sobre as consultas, tá bom? Tem uma promoção que eu faço, né, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá bom? De nove horas, dezessete horas. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Todas as consultas em promoção, inclusive as consultas completas, via ligação de áudio e ligação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, magias, feitiços. Pessoal que escolheu o cristal da cor roxa, vamos dar início aí pra você que quer um novo amor. Vai ser lido depois. Primeiro eu vou ler pra você. Lido foi ótimo, gente. Vamos lá. Primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Depois eu vou ler pra você que quer um novo amor, tá? Bom, começando ali, é pra você que já teve relações com essa pessoa. Esse ser humano está com o coração doendo de saudade. Por quê? Ser de Copas fala que essa pessoa te ama, está passando por um momento de nostalgia, de recordações. Essa pessoa não consegue te esquecer. Tem muito apego por você. Essa pessoa quer essa reconciliação cada dia mais. Hoje, essa pessoa quer uma reconciliação bem mais do que você, tá? Vem te procurar, vem ofertando aí algum tipo de estabilidade, vem trazendo notícias pra você, vem demonstrando que quer renovar as coisas entre vocês. Vai chegar pra você algum tipo de notícia dessa pessoa. Essa pessoa vai aproveitar algum tipo de oportunidade para poder se declarar pra você. Deseja sim, realmente, uma reconciliação com você. Quer uma nova oportunidade pra te mostrar que pode sim realizar os desejos que você tanto pedia para ele ou para ela. Essa pessoa quer manifestar um relacionamento sério com você, quer possibilitar vocês viverem uma nova história. Uma nova história sem repeteco dos problemas. Essa pessoa já planeja ouvir, já planeja agir, ouviu alguém, está sendo aconselhado ou aconselhada por alguém. E isso está trazendo pra essa pessoa grandes sabedorias. E essa pessoa consegue enxergar que você é a pessoa que ele ou ela pode ser feliz. Por isso, vai superar qualquer obstáculo, vai eliminar suas dúvidas, as tristezas e as mágoas. Vai buscar aí, abrir o seu coração pra demonstrar que quer ser o seu homem ou a sua mulher, que quer ser o seu amor. O Dois de Ouros fala, gente, que possibilidades vão acontecer e essa pessoa vem até você. Quando essa pessoa te procurar, essa pessoa vai querer fazer as coisas diferentes e vai te pedir uma segunda chance. De verdade, essa pessoa está assim, disposta ou disposta a melhorar, tá? Vejo você que está vendo esse vídeo reiniciando esse relacionamento com amor, felicidade, abundância e prosperidade e amizade. Coisa que você nunca teve nesse relacionamento. Ou seja, a mãe e a sã trazendo pra você um relacionamento melhor do que você vivenciou com essa pessoa. Tudo isso porque a mãe e a sã acredita que está na hora de você ser feliz, tá? Então a mãe e a sã fala pra você, demorou o tempo da espiritualidade justamente pra você ter algo concreto. E agora você vai viver uma história realmente que você merece. Esse ser humano tem muito apego a você, existe amor, foi uma pessoa egoísta com você, imatura, só que hoje te vê de uma forma diferente. Vai te pedir desculpa, vai te pedir perdão e, melhor de tudo, vai te fazer feliz. Então isso não tem preço, tá? A espiritualidade através da mãe e a sã fala pra você que seus caminhos estão abertos para o amor e você vai ser feliz ainda com a pessoa que você quer. Se você quer essa pessoa, você vai ter essa reconciliação e vai valer a pena. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativa, ativa a energia da mãe e a sã na sua vida. Pra você, meu amigo ou minha amiga que quer um novo amor, você está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa? Seis de copos. Essa pessoa está balançada pra você ou balançada, é uma pessoa que fica esperando uma mensagem sua, fica esperando uma notícia sua. Já tem apego a você. Essa pessoa sente saudade quando não está com você e sabe que você é a pessoa que pode trazer felicidade pra ele ou pra ela. Acreditando nisso, tenuíssimamente, essa pessoa vai trazer um reviravolta na situação de vocês. Essa pessoa aqui, se você está meio lento, se as coisas não acontecem, essa pessoa vai mudar essa situação, vai querer envolvimento com você mais rápido do que você imagina. Essa pessoa está com mais clareza mental, está apaixonada ou apaixonada, vai demonstrar isso pra você. Vem início de relacionamento, tá? Uma nova oportunidade de vocês estarem juntos, vem relacionamento sério. Relacionamento esse que vai trazer possibilidade de vocês virarem um casal realmente. Sete de ouros fala que essa pessoa que estuda em ter um relacionamento com você, vai se dedicar pra isso, vai se dedicar pra isso, e vai trazer bons resultados pra vocês. O dor de ouros fala que essa pessoa quer um relacionamento aonde ele ou ela possa fazer tudo diferente do relacionamento anterior. Foi pessoas que sofreram muito e agora estão dispostas a viver uma história realmente boa. Vocês vão iniciar um relacionamento aí com muito amor, com muita novidade, com muita amizade, tá? É um amor verdadeiro. É como se vocês se conhecessem de outras vidas. E o quatro de copas fala que essa pessoa já tem apego a você e não te esquece de jeito nenhum. Que tiragem gostosa. Se você gostou, coloque três vezes. O número sete é a palavra ativar. Ative a energia da manhã sã na sua vida. Vou revelar as possíveis seis letras no nome e sobrenome do apelido dessa pessoa, tá? Lembrando que se a letra não combinar com você não quer dizer que a tiragem não seja pra você. Só as letras que não encaixam pra todo mundo, né? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Primeira letra desse Exu, letra A. Segunda letra, temos a letra P. Terceira letrinha, temos uma letra J. Quarta letra, letra U. Quinta letra, letra N. E a sexta e última letra. A letra B, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigano Eagle. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Eu desejo que todo povo cigano entre na sua vida nesse momento levando pra você prosperidade, amorosa e financeira, alegria, felicidade e a cura. Cura dos seus pensamentos negativos, cura das suas enfermidades e a cura pra você se tornar uma pessoa melhor. Ob tchau, rio, salve meu povo cigano. Tchau, rio, salve meu povo.